Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Jaqueline Tavares e hoje quero compartilhar com você como que se dá o traço de caráter psicopata. Gente, é um traço de caráter que depois que você aprende como que ele funciona, pra que que ele foi criado, todo mundo quer ter uma porcentagem a mais de psicopatia, de psicopata. Ai, que delícia! O traço de caráter psicopata se dá ali quando o bebezinho tem mais ou menos uns seis meses a um ano e meio. Ainda ele não anda, sabe? Aquela fase em que o bebezinho ainda não anda, mas é uma fofurinha. É um bebezinho muito espertinho, muito ágil, muito, sabe? Já se passou pelo traço de caráter esquizóide e o oral, né? Agora é a fase psicopata. E nessa fase, a criança começa a observar o mundo, perceber o mundo, saber quem é o pai, saber quem é a mãe. E é uma delicinha pra criança, pro mundo da criança. E de repente, ela começa a saber como funciona as coisas, como que monta os brinquedinhos, né? E como que ela faz para alcançar alguma atitude do pai ou da mãe. Se ela falar, o pai responde B. E assim ela começa a perceber que o mundo é uma troca. Só que como que essa troca fica marcada no seu corpo? É quando ela sentir a dor de que ela é o objeto. Que ela, que o ambiente fica alegre porque ela está ali. O ambiente fica maravilhoso porque ela está ali. E também, o ambiente fica um caos quando ela também está ali. Então, ela é o objeto que, na mão das pessoas, porque quando ela... Ah, pega lá. Pega lá o Joãozinho, pra ele alegrar esse ambiente. Aí, tira esse menino daqui porque já ficou insuportável. E também, quando os pais jogam muito essa criança pra lá e pra cá. Ó, pega aí que o filho é seu. Ó, ó o seu filho. Ó, não sei o que lá, ó o seu. É seu. É seu. É minha. É minha. É meu filho. E aí, ele começa a perceber que, da mesma forma que os brinquedos é dele. Que as coisinhas que ele faz é dele. Então, ele está sendo isso na mão dos pais. Da mesma forma que ele trata os brinquedinhos, o ambiente, o mundinho dele. Estão fazendo isso com ele no mundão dos grandes. Ah, não é bem assim, né, gente? Isso dói. E quando isso dói, começam a vir as marcas no seu corpo, né? A marca, ela é criada na dor. E aí, o que que acontece? Essa criança começa a desenvolver uma habilidade para manipular o ambiente, as pessoas e tudo mais. E isso lhe traz, assim, um benefício de que ele está no controle de tudo. Ele domina tudo. Então, quando a criança começa a crescer, repetindo esse padrão, a vida dela passa a ser uma troca. Faz isso pra mim, Joãozinho. O que que eu vou ganhar com isso? Às vezes ele não fala, mas o inconsciente dele está ali, ó. O que que eu vou ganhar com isso? Então, não existe almoço gratuito pra quem é, pra quem tem esse traço forte, né, de caráter. E pra quem tem esse traço muito forte de caráter, é uma pessoa que ela não é. Ela se faz. Ela se faz. Eu consigo, eu vou e faço. Eu vou provar pra você. Ela tem uma vontade de provar as coisas, sabe? Tem um olhar muito avaliador. Sabe exatamente tudo que está se passando com aquela pessoa. Você já conhece pessoas assim? Você é assim? Mas saiba que se você sabe se usar, você vai longe mesmo. E outra coisa que é maravilhosa nesse traço de caráter, é que ele detesta, detesta ficar devendo. Então, um psicopata, no recurso, não deve nada pra ninguém. Sabe aquelas pessoas que dizem, eu não devo nada pra ninguém, eu faço o que eu quero. Eu me visto como eu quero, eu faço como eu quero, porque eu não devo nada pra ninguém. Mas quando se sente devedor, Jesus Cristo. É bem difícil mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando de conhecer os traços de caráter através de mim. Se gostou, curte. E se você conhece pessoas que tem um traço psicopata muito forte, manda esse vídeo pra ela. Ah, deixa eu te falar. Os traços de caráter é fácil reconhecer. É só você olhar pra aquelas pessoas que tem um corpinho, tipo pizza, sabe? As costas largas. Pizza, uma bundinha, que é a mesma coisa, é fininha aqui e vai alargando o quadril. E tem o rostinho bem afinadinho, um sorriso. Bem sarcástico. Ou um pro lado, ou pro outro. Aí você vai percebendo, em um olhar avaliador. Beijo e até o próximo vídeo.